Vamos lá, pode sentar Salve, salve galera Mano, eu vou falar um pouquinho aqui Mas porque eu tô gravando vídeo pro YouTube Viu? Valeu, obrigado Salve, salve galera Estamos começando mais um vídeo Galera, vamos ali em Cajazeiras 11, mano Adiantar o lado aqui Pra chegar lá rapidinho e com segurança também, né mano O dia tá assim ao meeiro, mano Nem chove, nem faz sol Fica um mormaço, né Mas faz parte aí Pra vida do motoqueiro, motoboy, mototaxista É trabalhar nesse tempo aí Que não sabe o que quer, mano E dando graças a Deus por tudo, né mano A gente não pode reclamar A gente dá graças a Deus por tudo Opa, desculpa Vamos lá, vamos lá Vamos adiantar o lado aqui Colocar pra andar, né Como sempre, botei cincão de gasolina hoje Mototaxi aqui Só anda com cincão de gasolina por dia, mano É Dá pra andar muito ali, velho Dá pra andar praticamente o dia todo Brincadeira, mano Tem dia que eu preciso completar Mais cincão aí O valor que Dá pra fazer muita coisa Então É o valor que eu coloco aí Pra poder fazer meu score, né Eu tenho a base mais ou menos Agora, por exemplo Nem pra reserva foi ainda, né Então Eu sei que Dá pra rodar muito aqui E aí Quando começar a piscar ali Eu boto cinco reais E continuo de novo É isso É isso aí, mano Ficar ligado aqui Porque esse trânsito da suburbana Não é brincadeira Não é pra amadores Tem que ficar ligado 100% aí E a gente vai devagar e sempre, né, mano Devagar e sempre Mano, salve pra galera aqui Da suburbana Galera que dá apoio aí Que assiste os vídeos Mais precisamente Aqui da Santa Luzia Lobato Alto do Cabrito Galera do lado de cá Por quê? Principalmente a galera de cá Porque é a região Que eu tô passando agora, né, mano A região que eu tô passando agora Então tem que dar moral Essa galera daqui Quando eu tiver mais pra cima lá Da suburbana Manda um salve Pra galera do lado de lá É Muita gente também Que mora aqui na suburbana Curte aqui o canal, mano Tem galera de Praia Grande Peri-peri Fazenda Coutos É Bate coração ali Muita gente pro lado de lá, mano Então tem que dar moral Que tem moral, né, mano Se tem moral aqui no canal Então eu dou moral, mano Fala aí embaixo Se eu esqueci algum Daquilo da suburbana Se você mora em algum Desses bairros aí O próximo Fala aqui embaixo Pra eu dar moral aí Valeu? Vamos lá Vamos subir aqui A pista nova, né Do túnel ali Onde nós vamos Pra dar na BR aí E de lá A gente pegar sentido Caja City Vamos pra Cajazeiras 11 Vamos pegar Direto aí Como se fosse pra Valéria Né E entrar ali numa Uma ruazinha ali antes Já Dá lá na Cajazeira 11 Porque antigamente, galera Se vocês não sabem aí E também se tiver errado Corrijam pra mim, por favor Antigamente Você precisava passar por Todas as Cajazeiras Pra chegar na Cajazeira 11 Eu não me lembro De ter um atalho Igual como tem hoje Que você já sai Em Cajazeiras 11 Então facilitou bastante Aí Eu acho até que Cajazeira ficou mais perto Né Se você concorda Fale aí Esse vídeo aqui Vai ser completo Até lá Não sei quantos minutos Vão dar Mas eu acho Quero falar muito rápido Aí acaba embolando Mas eu acho Que vai dar aí Mais ou menos Aí uns 20 minutos 18 Se você já tá Nessa minutagem aqui Continua assistindo aí Continua assistindo Que eu vou falar Pra você no final Nem que eu corte A gente vai cortar, né Mas eu falo no final Quantos minutos deu aí Daqui até Cajazeira E a City Vamos lá Aqui é a pista nova, né Que fizeram aí Fizeram dois túneis Ou túneis Túneis, né Um na região lá da Cabrito ali Mais ou menos E outro nessa região aqui Que eu não sei o nome Essa região aqui Já é Ah, não sei o nome Essa região aqui não, galera Vocês sabem Fala aí pra mim Olha aqui nos comentários Se você quer saber Essa região aqui Esse túnel aqui, ó Não sei direito não Vamos lá Galera, hoje Eu vou falar pra você Algo interessante É você Pegar um túnel ali Que Já sai na BR Praticamente, mano Porque antigamente Você Andava muito Pra chegar aqui na BR Então Cortou bastante O caminho aqui, mano Facilitou bastante Aqui as coisas pra gente A gente tá bem melhor, né A galera pegando Comida pra passarinho aí, ó O pessoal vem aqui Pegar comida de passarinho E leva pra casa Pra voltar pro passarinho Aqui, galera Vamos Oi Isso, é mais rápido, né Pronto Aí, galera BR-324 Por águas claras Demora muito, né É Eu sei Pega Rubinho O Rubinho sempre chega atrasado Sério Já tinha vindo por ali já? Alguma vez, não? Não, não Ah É a pista nova É a pista nova É a pista nova Ela é mais rápido Rapidinho, né Aí, galera Vamos virar aqui A direita Onde tem a garagem aí Das empresas de ônibus Aqui Da minha cidade Ixi Isso daí Tá se mudando com tudo aí Levando tudo embora Sofá A cama da criança Levando tudo ali Aí, galera A G6 aí, ó Garagem aqui, ó Na Integra E vamos direto Vamos passar direto aqui Aqui você vai pro Lobato Aqui você volta Aquele caminho que eu fiz lá Você volta pra lá de novo Mas aqui direto Aqui, ó Vai pra BR-324 E é o caminho que nós vamos tomar, né BR-324 Passa a manteiga nessa Amortecedor Só pra ficar Mais lubrificada É isso aí, mano Vamos lá Galera, isso aqui tá assim, ó Tudo Lameado Tranquilo Tranquilo Para ali Para Para Tranquilo Tudo Lameado, galera Por causa Não Tô falando com a galera aqui agora Por causa Dessas torres Que estão subindo aí Suspendendo Essas torres aí, ó Pra colocar Os pilares Na aliás Subindo os pilares Pra colocarem Um patamarzinho Pra colocar O viaduto aí Que vai passar O O metrô, mano Vamos parar Vamos parar aqui Pro cara Comprar Pra lá E aí 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 Não, não é feira não, pai A galera faz transporte pra feira de Santana aí, mano Olha o ligeirinho Olha lá Diante do lado, papai, que papai que tá Bora Agora não tira o capacete na estrada não, que é barril Vamos lá Valeu, pai Passa aqui, olha o Ninho aí de novo Olha o Ninho Olha lá, um no GT Me tira a placa dele Todo dia eu te vi, pai Pronto, vamos lá Coloca pra andar BR-324 aí Já estamos na BR Vamos colocar pra andar, galera, pra chegar lá rapidinho BR tá movimentada, galera Só não tá engarrafada, mas tá movimentada, né Tá com um pique bem legal aí Mas essa região aqui é comum Porque aqui ainda tem muito Muito bairro aqui, né, mano Aqui estamos passando aqui Mais ou menos aí pro Porto Secundia já É isso? É isso? É isso? E aí estamos subindo aqui, galera Aqui é mais indústria, né Mais galpões Então o fluxo aí de pessoas vindo Trabalhar grande ainda, né Mas quando chega ali pra Depois de Valéria ali mais ou menos Já diminui bastante aí a quantidade de veículos Eu acho que até a 101 ali A entrada da 101 Ainda tem um fluxozinho de veículos bonzinho, né Ou melhor, até a entrada da De... Como é que chama? Condeias Não Condeias Não É Oxa, me esqueci o nome Dessa cidade que tem logo aqui Depois de Valéria É Ah, quem souber Fala aí, galera Pô, me esqueci Esqueci mesmo Galera tá me ajudando legal, mano Essa semana eu fiz um vídeo aí Que eu falei um lugar errado aí A galera corrigiu É muito importante isso, né, mano Essa parceria que nós fazemos aqui Pra informar bem a galera que tá assistindo aí, mano Então Se eu errar em alguma coisa Comenta aqui embaixo, mano Aí, galera Virando aqui à direita Aqui, ó É Águas Claras aí, ó Águas Claras Mas vamos direto, né Vamos no sentido A Cajazeiras 11, né Lá na frente Entrando aqui Você passa na regional ali Onde você tem acesso A Cajazeiras 5, né E 8 Olha lá Cajazeiras 5, 4 E 7, ó 7 ou 8 ali Mas vamos lá Vamos subindo aqui Aqui você já vê que diminui bastante A quantidade de veículos, né De carros pequenos Aumenta a quantidade de caminhões Porque esse lado de cá Não tem muito fluxo de pessoas assim Mas tem um fluxozinho aí Que vocês dão pra ver Atrás aqui tem um bocado de carro Então Desminto o que eu estava falando Mas vamos aqui Que eu quero ver o negócio, galera Lá na frente O carro conversível aí Pegando BR Pode isso? Acho que pode, né Vamos lá Que eu quero dar uma olhada nele Nossa E O cara do Cacique aqui Deixar eu passar, mano Bora, Cacique Por favor É Não vai dar mesmo Agora o caminhão Também brocou Ah, não deu não, mano Não deu, infelizmente Lá vai ele, lá Vai sentir do Valéria, lá, mano Valéria Olha lá Valéria As caseiras 11 aqui, ó Entrando aqui Boca da Mata também, aqui Infelizmente Não deu pra alcançar o cara lá, mano Cadê esse Corso aí, ó Mas faz parte, né Olha lá A placa grandona aí, ó Cacique as 11 Essa pista aqui Fizeram também, galera Facilitou bastante O acesso A essa região Melhorou muito, né E Vocês viram ali, galera Que eu pedi passagem O cara da Topic, né Pedi passagem a ele Com a mão aqui Ele permitiu que eu entrasse na rua Então É Muito bom, né Essa comunicação Não só por seta Mas também com sinais, né Na mão aqui Facilita bastante Pro outro condutor Perceber Suas intenções De De condução, né Ó Tô com a intenção De passar pra lá Eu dou a mão aqui, ó O cara já viu Que eu tô com a intenção De entrar na faixa Que ele está Então Ele já facilita O meu acesso Àquela faixa Geralmente Você olha pra faixa Não vê ninguém, né Olha pro outro lado E quando olha pra cá Vê uma moto Você toma aquele susto, né Mas É bom sempre avisar Oi? Porto médico Tá certo Pronto Na hora você me dá o bisu Oi? É Na hora você me dá o bisu Na hora você me fala A direita aqui Olha lá em cima Lá em cima, né É o qual? É lá de ou é? Não, não Lola aqui na frente Depois que não quebra a morte Ah, acho que eu sei onde é Aí galera Já estamos chegando Galera Tô dando um grau aqui Ó, galera Rastelando aí Esse gramado Já Fizeram a A limpeza, né Capinaram ali Com a roçadeira A couvinha aqui Vou entrar de novo Pra faixa A faixa já tá aqui, ó A gente tava dentro da faixa ainda Mas Pronto Valeu Tranquilo Pra aqui já Pronto Pra onde agora? Aqui tá bom Meu querido, muito obrigado Valeu Deus abençoe você também Grandemente Valeu Tchau, tchau Tchau É galera, como ele falou Posto médico Pensei que era o hospital, né Ládio Algum hospital assim Mas não Unidade de saúde familiar Cajazeiras 11 Agora vamos Vamos seguir aqui Pra Cajazeira 8 Que eu tenho que ir lá na academia De minha tia Tenho que ir lá não, né Eu vou lá Não é porque eu tenho que ir lá não Mas eu vou lá fazer uma visita a ela Aproveitar que eu tô aqui Vou lá em Cajazeiras 8 Quem é em Cajazeiras 8? Oito Quem é em Cajazeiras 8 aí Deixa um salve Dá um salve Quem é em Cajazeiras 5 4 Dá um salve aí também Quem é na Fazenda Grande 1, 2 Dá um salve E se eu não falei alguma Cajazeira Por favor, comenta aí embaixo Elivelto, você esqueceu minha Cajazeira Que eu vou fazer questão aí De comentar no próximo vídeo Ou deixar um salve aí Nos comentários, mano Valeu Então é isso Galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Compartilha esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas Então valeu Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau